E muito bom dia pra você mais uma vez. Nos encontramos aqui na nossa mensagem do dia. E olha, as últimas horas, os últimos dias, tem sido sim aqueles dias e as horas também que testam a nossa paciência, não é mesmo? Testam sobretudo a nossa fé. Esses dias de coronavírus, aliás, não se fala em outra coisa, servem mesmo para testar o nosso acreditar. Mas também testar o quanto estamos preparados para pensarmos nos outros. É verdade. Olha, não se fala em outra coisa além do coronavírus. Um canal de TV, um grande canal de TV, fez um programa agora especial todas as manhãs somente sobre o assunto. Isso sem contar que durante 24 horas do dia, o assunto deste canal é também o coronavírus. E o que se ouve por aí, a boca pequena, a boca de muita gente, é que nada, isso é coisa à toa, Deus proverá. Ah, Deus vai proteger, Deus protege. Pois é, meu amigo, aquele que se previne não é medroso e não crê no sangue de Jesus, nada disso. A Bíblia nos relata uma situação parecida onde haveria uma praga no Egito e o anjo da morte passaria em todas as casas e onde houvesse o sangue, ele não entraria. A ordem de Deus naquele momento não era para que o povo colocasse a sua super capa de herói e fosse para as ruas no meio das aglomerações. Deus, nessa passagem bíblica, ordenou que cada um ficasse dentro de suas casas e que houvesse sangue nos umbrais das mesmas. Era a ordem de uma autoridade que estava acima da vontade ou do achismo do povo. Aquelas pessoas que têm mania, sei lá se podemos chamar também de mania, de jogar tudo para a responsabilidade de Deus, essas pessoas não sabem, não imaginam o risco que corre. Claro, sim, temos que acreditar e eu também acredito que Deus sempre nos proverá. Deus sempre, a qualquer momento, nos mostrará o melhor caminho. Deus é a nossa proteção, a nossa salvação. Mas a partir do momento em que você se julga um super herói protegido por Deus, ah, meu amigo, os resultados podem não ser muito bons, sabia? Falando mais uma vez de uma passagem bíblica, Dê uma olhada em Romanos 13, onde a palavra orienta que obedeçamos as autoridades, pois todas elas são constituídas por Deus. Então, não questione, não julgue, se fecharem escolas, igrejas, cancelarem eventos temporariamente. Aproveite o tempo livre para pensar em Deus, para fazer uma oração, quem sabe até mesmo ler a Bíblia. Mas não imponha, não imponha o seu heroísmo aos outros. Não é medo, é obediência e prudência. Siga simples como as pombas e também prudente como a serpente. E parabéns a todos aqueles que creem que nenhuma praga chegará à sua tenda. Mas tenha prudência de obedecer as autoridades e ficarem realmente em suas casas. Nós, da mensagem do dia, desejamos a você e toda a sua família um dia produtivo, cheio de conquistas e realizações. Se elas não vierem ainda no dia de hoje, acalme seu coração e deixe que tudo aconteça no tempo certo. O tempo de Deus. E lembre-se, em algum lugar existe alguém dono do maior amor do mundo olhando por ti. Este alguém você pode chamar de pai. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Obrigado.